Depois de ficarem suspensas por mais de 60 dias, as obras de pavimentação asfáltica em Rolim de Moura serão retomadas a qualquer momento. Foi o que garantiu o diretor-geral do DR, Elias Rezende. São quase 30 quilômetros de asfalto, asfalto urbano, que está sendo feito com a parceria do DR no município. É um convênio que tem, é um dinheiro de emenda, emenda federal, e esses quase 30 quilômetros de asfalto no perímetro urbano, eles estão hoje com as obras paralisadas devido ao período chuvoso. Entretanto, as empresas já solicitaram ao DR a retomada das obras, nós já autorizamos o reinício das obras, então as empresas hoje já estão com um documento do DR que permite a retomada das obras. O diretor ainda falou sobre o processo de drenagem, as fortes chuvas e as irregularidades nos projetos de execução da obra, que fizeram com que tudo atrasasse. Tinha ruas que tinham problemas com drenagem, outras, a rua tinha um exemplo, 300 metros de extensão e o asfalto só ia até 280 metros. Então nós estamos com a nossa equipe trabalhando em conjunto com as empresas e vamos envolver também aqui a prefeitura nesse processo, para que esses probleminhas sejam saneados e a obra não precise ser paralisada. Então veja bem, nós estamos trabalhando para resolver esses problemas de projetos que surgiram lá atrás, na execução dos projetos, que não sabemos ainda o porquê que isso foi feito desta forma, mas imagina vocês que fazer o projeto de uma rua e ficar faltando 30 metros de asfalto para ligar a uma outra rua asfaltada. Um outro grande problema é a drenagem. Em alguns pontos, os nossos técnicos estão verificando que dentro do projeto ali era necessário ter uma tubulação de 2 metros de diâmetro e foi colocada dentro do projeto uma tubulação de 80 centímetros de diâmetro. Então são problemas que precisam ser resolvidos. Obrigado.